E aí, feras, tudo bem com vocês? Ronald Beckerig aqui novamente e hoje vou mostrar para vocês os melhores exercícios que você pode fazer quando você não tem acesso a uma academia ou simplesmente quando você não quer ir para a academia. Se você prefere ficar em casa fazendo exercícios, por exemplo, eles vão ajudar vocês a construir musculatura, perder gordura, enfim, entrar em forma da maneira em geral. Não escutem esse cara, não sabe o que está falando. Meu irmão, academia é a sua única salvação. O que você vai fazer se você não for para a academia? Como é que você vai tirar foto para o Instagram? Como é que você vai ficar de olho nas cabalas? Nem faz sentido. Não escuta esse cara. Rodney, vamos fazer o seguinte então. Vê esse vídeo até o final. Se você não aprender nada com ele, eu, sei lá, compro a roupa igual a sua e vou malhar com você com essa roupa aí que você gosta, beleza? Mas por enquanto, deixa eu terminar o vídeo aqui. Beleza, vou te dar uma moral. Vamos ver o que vai sair desse negócio aí. No final a gente se fala, beleza? Tá bom. Enfim, sem mais delongas, vamos para os exercícios. Para ombros, eu gosto de fazer flexões invertidas. Se você tiver problemas com equilíbrio ou até mesmo com seu próprio peso, comece apoiado em algumas cadeiras e treine a parada de mão ou plantar bananeira, como a gente fala popularmente por aqui mesmo. Apoiado na parede, claro. Lembre-se, não hesitar é a chave para dominar essa técnica. Descendo para o peito, temos a boa e velha flexão. Apoie os joelhos no chão se você for iniciante e tente a flexão com um braço só se você já tiver mais avançado. Descendo para os braços, chegamos aos tríceps. O velho e bom tríceps banco é uma boa solução. Se você tem acesso a paralelas em um parque ou algo assim, também é uma ótima pedida. Nenhum homem ficaria totalmente feliz sem um exercício para bíceps, então aqui está ele. Você vai precisar de uma superfície de apoio ou duas cadeiras e um cabo de vassoura. Essa rosca bíceps invertida trabalha bem o bíceps. Tente focar no músculo, trazendo apenas a testa próxima ao cabo ou à superfície. Mais do que isso, você vai ativar demais as costas. Bíceps com peso corporal não é o exercício mais fácil do mundo de se focar, mas chegamos bem perto desse jeito. Barras com pegada pronada também são ótimas para bíceps e costas. Então, já que começamos a falar de costas, vamos entrar nelas. Barras, obviamente, são excelentes. Mas se você não tiver uma disponível, remadas invertidas farão o trabalho. Quando eu estou viajando e tenho uma mala bem pesada, eu também gosto de usá-la para uma remada apoiada unilateral. Abdominais você já sabe o que fazer, mas se quiser variar, faça pranchas, canivetes, isometrias. Todas são ótimas para a musculatura do core. Para pernas, agachar é sempre uma solução excelente. Uma isometria encostada na parede vai testar a sua resistência e fortalecer as suas coxas. O box squat unilateral é uma boa opção que vai exigir mais de você. E quando você achar que já está pronto, tente o pistol squat. Um agachamento unilateral que vai requerer força, coordenação, flexibilidade e equilíbrio de você. Para suas panturrilhas, não tem mistério. Ache um degrau ou uma superfície um pouco mais elevada e mande ver nas flexões plantares. Quando elas se tornarem fáceis, parta para as unilaterais. E para dificultar mais ainda, segure algo pesado. Pronto, agora você já tem um pequeno arsenal de exercícios para transformar o seu corpo sem sair de casa. Ou até mesmo manter a sua forma quando você sair em viagem, uma coisa assim. Sabe que eu até achei que não é uma perda total de tempo pensando melhor assim? É, eu tenho uns exercícios maneiros, mirabolando, gostei. E digo mais, tive uma ideia. Tem o espelho do banheiro. Dá para fazer uns exercícios, pegar aquele pump maneiro e bater umas fotinhas para o índio. Porra, boa ideia. Vou lá fazer, pegar o pump, tirar as fotos. Espera aí que vocês vão ver. Está certo, Einstein. Vai atualizar seu Instagram. Vai, meu filho. Feras, é isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, por favor. E se inscrever no canal para ficar sempre atento às atualizações. E compartilhe esse vídeo também com aquele seu amigo que você sabe que não curte muito frequentar a academia. Talvez seja útil para ele. Feras, é isso. Obrigado pelo fortalecimento. E até a próxima. E até a próxima.